Olha só, bandidos tentaram furtar uma agência bancária neste fim de semana no centro de Rio Preto. Polícia foi chamada e fechou todas as ruas próximas ali ao banco. As câmeras de segurança do banco registraram a presença de um suspeito que ao entrar no local tirou de dentro de uma mochila algumas ferramentas e abriu a porta que dava acesso ao interior do estabelecimento. A suspeita é que os bandidos estavam tentando entrar na área onde fica ali o cofre central. Mas segundo o boletim de ocorrência, os bandidos fugiram antes da chegada da polícia e não levaram nada. As imagens das câmeras de segurança já foram entregues para a Polícia Civil que vai investigar o caso. Só para você ter uma ideia, no último dia 5 de junho, agora no comecinho do mês, a mesma agência foi invadida por bandidos depois de fazer um funcionário refém.